E o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Gostaria de dedicar um momento especial de oração pelas famílias enlutadas desta semana, todos nós estamos sofrendo um pouco com eles, a família Burlandi, Soares, família Novaes, e nós temos também pessoas que estão enfermas, queremos interceder por elas. Gostaria de colocar diante da igreja nesta manhã um garotinho de oito anos, que se chama Gustavo, e ele é filho de um pastor evangélico simpatizante da nossa comunidade em Limeira, pastor Rafael, e nós gostaríamos de orar nesta manhã por eles. Feche seus olhos, fale com Deus, lembrando das pessoas que sofrem hoje pela perda e daqueles que estão sofrendo por enfermidades. Após a sua oração em silêncio, nós oraremos aqui à frente também. Amém. Nosso bom Deus e Pai, muito obrigado Senhor pelo privilégio que temos nesta manhã, de como uma grande família nos reunirmos perante a Tua presença. Ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos que nosso louvor e nossa adoração cheguem até o Teu trono de graça, e nós queremos também, ó Pai, interceder pelas famílias que nesta semana foram cometidas pela morte. Conforto, ó Pai, aqueles que estão enlutados, que estão sofrendo a dor indescritível da separação. Abençoa a família Soares Burlandia, abençoa a família do pastor Genival Novaes, que a Tua graça, ó Pai, que a Tua graça, ó Pai, seja derramada abundantemente sobre eles neste dia. E que a certeza e a esperança da breve volta de Cristo possa consolar os seus corações. Ó Pai, queremos também interceder pelas pessoas que estão no leito de dor, ligadas a esta comunidade, a outras. Abençoa, ó Pai, especialmente o menino de oito anos, Gustavo, filho do pastor Rafael. Que a Tua mão, ó Pai, esteja sobre esta criança, para que ela seja restabelecida da sua enfermidade, da sua infecção, para a Tua glória e honra. Nós colocamos em Tuas mãos nesta manhã, ó Deus, pedimos a permanência do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que partem, nos deixam saudosos, nós ficamos na esperança e na expectativa do encontro com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz para este encontro, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nesta manhã, eu gostaria de falar sobre este tema, o chamado à santidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, em que nós temos o texto básico para a reflexão deste culto. Primeira Pedro, capítulo 1, vamos ler os versículos 14 a 16. Enquanto você encontra a passagem na sua Bíblia, deixa aberta aí, qual é o estado da santidade nos dias de hoje? Bem, irmãos, a santidade é o atributo divino praticamente esquecido e ignorado pelos cristãos pós-modernos. A santidade foi naturalizada e praticamente reduzida a uma participação humana no processo da salvação. como se Deus nos justificasse, nos perdoasse e coubesse a nós buscarmos a santificação. Outro problema também, a santidade é vista como um sinônimo de perfeccionismo. Nós estamos interessados em nos distanciar desse desvio da fé, da prática, que está baseado em um desvio também teológico. Então a santidade se vê prejudicada também por esta confusão com o perfeccionismo. Há também ideias errôneas, espalhadas, difundidas, entre a comunidade do povo de Deus no tempo de hoje. Muitas pessoas pensam, o que importa é o que eu sou, e não necessariamente o que eu faço. Como se houvesse uma separação entre o seu caráter e suas ações. Há também a compreensão equivocada de que o que é essencial é aquilo que está no coração, nos sentimentos, nos propósitos, mas principalmente nas ações. Há ainda desvios teológicos, dualismo, corpo-mente. E mesmo entre nós adventistas, que entendemos a pessoa humana a partir de uma visão mais completa e integral, ainda há esta dificuldade, e nós vemos muitas vezes o corpo e a mente, o espírito e o corpo como entidades separadas. E aquilo que afeta o nosso corpo não afetaria necessariamente os nossos propósitos, o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Em segundo lugar, um outro desvio é a perda da noção da santidade do corpo. Muito bem, a leitura de Pedro, neste contexto, portanto, se torna bastante essencial. Então observe na sua Bíblia as palavras do apóstolo, que estão na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim. Como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Bem, Pedro estava escrevendo para uma comunidade espalhada numa região da Ásia Menor. E ele escrevia de Roma, à esquerda no mapa, à parte de cima. Chamada nesta carta de Babilônia, capítulo 5, versículo 13. E a carta, possivelmente, foi escrita no contexto de uma perseguição de Nero aos cristãos. Por volta, aí dos anos 62 a 64. Ele teve a ajuda de Silvano, que ele chama de um irmão fiel. Capítulo 5, versículo 13 também. E Silvano deve ter sido responsável por atribuir à carta de Pedro, um texto grego extremamente correto e refinado. E a carta é endereçada, no capítulo 1, verso 1, aos eleitos de Deus. E então o apóstolo diz que estão espalhados, através do ponto da Galáxia, da Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você observa no mapa à direita, acima, nós temos esta região em que estas cidades, estes locais estão concentrados. Acredita-se que Paulo tenha evangelizado o sul e oeste da Ásia Menor, e estabeleceu igrejas ali. E Pedro evangelizou o norte desta região, e estabeleceu igrejas nesse norte. Então ele escreve para estas comunidades, com as quais ele estava familiarizado. Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mesmo no primeiro século, a maioria dos cristãos nessas congregações já era de origem gentílica. Pedro pregou primeiro aos gentios, em Atos 10, e isso depois se tornou uma prática para ele, assim como para Paulo. E muitas dessas comunidades tinham judeus, porém, especialmente no norte da Ásia, a maior parte dos cristãos era proveniente de comunidades gentílicas. Ou mesmo pagãs. E Pedro se refere a estas pessoas, a esta característica delas, no capítulo 4, versículos 3 a 4, na sua carta. Bem, a tônica da mensagem de Pedro, tema geral desta carta, é a elevada vocação dos cristãos. Ele está olhando para pessoas que vieram das mais degradadas condições de vida, mas que creram em Jesus Cristo, e que, portanto, alcançaram, por causa disto, um novo status diante de Deus. E ele, então, se dirige a estas comunidades, para reforçar, na mente desses cristãos, que eles tinham uma elevada, uma celestial vocação, como filhos de Deus na Terra. Capítulo 1, verso 2, ele diz que os cristãos são chamados a viver em santificação no Espírito. Capítulo 1, verso 3, ele diz que os cristãos foram regenerados pelo sangue de Cristo. E, portanto, eles devem viver em santo procedimento. A expressão usada no capítulo 1, verso 15, que acabamos de ler. Seis vezes, Pedro exorta os cristãos à submissão. Seis vezes ele usa esta expressão ao longo da sua carta, no capítulo 2, 3, 5, exortação à submissão. Submissão a Deus, submissão aos pais, submissão aos líderes na igreja. E a não se conformar, são exortados a não se conformar com as paixões carnais. E esta é uma palavra que Pedro utiliza várias vezes, oito vezes na sua carta, e ele opõe a condição de santidade a qual os cristãos devem buscar com a vida segundo as paixões deste mundo. Então, paixões é um termo estratégico na carta de Pedro, que se opõe à condição elevada dos cristãos como um povo santo na terra. No versículo 14, no versículo 13, ao começar com a expressão por isto, Pedro fala da salvação em Cristo, do grande preço que ele paga por nossa redenção, e em seguida ele diz por isto. Então, a vida em santidade é apresentada como uma resposta à salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Bem, ao utilizar a frase sede santos porque eu sou santo, o que Pedro quer dizer com essas palavras? Quais são as implicações do uso desta frase, aqui na carta de Pedro? Em segundo lugar, nós temos uma outra questão. Qual é o padrão de santidade no Novo Testamento? A maioria dos cristãos não vê uma conexão direta entre o Novo e o Antigo Testamento. E quando o Novo Testamento fala de obediência, de vida santa, de consagração, de dedicação a Deus, essas expressões são entendidas de forma bastante genérica e subjetiva nas comunidades cristãs de hoje. Qual é o padrão, qual é o conceito de santificação e santidade no Novo Testamento? Então, Pedro, ao tocar no tema da santificação ou da santidade, nós nos deparamos com as suas palavras e com esta questão, o que Pedro quer dizer para os cristãos quando diz que eles devem viver na santificação do Espírito? Que eles devem ser santos, como Deus é santo? Bem, nós vamos tentar, então, responder a estas questões. A resposta depende de entendermos como se processa o pensamento do apóstolo. Quais são as bases da sua argumentação, da sua pregação aos cristãos aos quais ele se dirige? Bem, no capítulo 1, verso 14 e 16, quando ele diz não vos amoldeis as paixões que tinhas antes, porque está escrito sede santos porque eu sou santo. ao escrever assim, Pedro está fazendo uma referência ao código de santidade em Levítico. E ele cita aí a frase característica do Levítico, que está em Levítico capítulo 19, verso 2, 20, verso 7, e Deus ali diz aos israelitas, saídos do Egito, recém saídos do Egito, da casa da servidão, santos sereis porque eu sou santo. bem, no capítulo 1, verso 18 e 19, Pedro diz não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, sem defeito e sem mácula. Ao usar essas palavras, Pedro também faz uma referência agora a Êxodo. E ele tem em mente a Páscoa estabelecida com os israelitas, condição para que eles fossem libertados do Egito, porque com o sangue do Cordeiro eles são comprados do faraó, eles são libertados, são resgatados, e entra em ação então um libertador, um goel, e o sangue do libertador é a condição para a remissão dos judeus ou dos israelitas das mãos do faraó. Pedro, portanto, está fazendo uma referência a esse evento da Páscoa e ao sangue do Cordeiro sem defeito, sendo o mesmo sangue pelo qual os gentios ou os pagãos são agora comprados o sangue de Jesus. Em terceiro lugar, no capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele novamente faz uma referência ao Pentateuco, ele está citando Êxodo, capítulo 19, quando no Sinai Deus ratifica a sua aliança com aquela geração de israelitas e ao estabelecer Israel como seu povo peculiar no mundo, Deus diz que esta nação é nação santa, separada do mundo, separada do pecado. Bem, nessas três referências ao Pentateuco, nós podemos deduzir a partir delas que Pedro tem como sua base, sua fundação, o fundamento da sua argumentação, o próprio Pentateuco, a aliança de Deus com Israel. E é com base nesta aliança e nos preceitos desta aliança que ele está recomendando a vida de santidade para os cristãos. Bem, apesar de a maioria dos cristãos não compreender a relação entre a nova aliança e a antiga, o novo testamento e o antigo, a partir de referências como estas em Pedro, e no restante do novo testamento, nós chegamos à conclusão clara de que todo o novo testamento está baseado no antigo testamento. A fundação de toda a nova aliança é a antiga aliança. Os fundamentos do novo testamento são as palavras de Deus dadas no antigo testamento. Nas últimas décadas tem se tornado bastante popular o emprego da terminologia intertextualidade, é o estudo das escrituras, e quanto mais nós exploramos esses conjuntos de expressões que se repetem, mais nós compreendemos que a escritura está toda amarrada e ela é toda interdependente. Então, ao estudar o tema da santificação em Pedro, nós precisamos necessariamente voltar ao antigo testamento, porque é com base aí que Pedro desenvolve a sua argumentação acerca da santidade. O padrão de santificação no novo testamento é, portanto, mesmo no antigo testamento. O apelo de Pedro e as suas referências ao Pentateu que indicam pelo menos duas coisas principais. Primeiro, os cristãos provenientes seja do judaísmo ou do mundo gentílico e pagão. Os cristãos são herdeiros da aliança no Sinai. Pedro, portanto, está falando a partir do Sinai para os cristãos. E, em segundo lugar, essas referências ao Pentateu que indicam que o povo cristão é o povo peculiar, é a nação santa de Deus na terra, é o novo Israel. Por outro lado, as referências ao código de santidade em Levítico, ser de santos porque eu sou santo, indicam que na compreensão do apóstolo, o modelo de santidade para os cristãos é o mesmíssimo dado no Sinai. Os cristãos devem viver separados dos costumes pagãos e das paixões carnais. A elevada vocação dos cristãos na mente de Pedro é a mesma dada aos judeus no Sinai. E a terceira implicação desse emprego do código de santidade é que os cristãos somente podem adorar a Deus e glorificar o Deus Santo quando eles vivem também na santidade do Espírito. A permanência desta montanha, irmãos, é um símbolo, atesta a permanência do pacto de Deus com a humanidade. Um pacto só, uma aliança só, um código de santidade apenas. bem, ao voltarmos a Levítico, ao irmos a Levítico para compreender as bases do pensamento do apóstolo, nós nos deparamos já no primeiro capítulo deste livro com uma expressão bastante característica de Levítico. No capítulo 1, versículo 3, Moisés escreve que a oferta do holocausto deve ser sem defeito. Ele diz, com que finalidade? para que o homem ou a pessoa que a oferece seja aceito diante de Deus. Então, há uma espécie de paralelo ou de fusão entre a oferta e aquele que a oferece. E a condição sem defeito da oferta aponta para a condição sem defeito da fé, da confiança, da submissão, da entrega daquele que oferece a oferta. O cordeiro sem defeito representa a Cristo a oferta perfeita, sem defeito. Levítico é o livro que trata de todos os rituais do santuário. Levítico é o livro que trata de todos os ritos de santificação. E nesse livro, então, essa expressão sem defeito utilizada nada menos que 23 vezes, mas 18 vezes ela identifica a oferta que é oferecida a Deus. a oferta irrepreensível, a oferta sem defeito. Há uma expressão usada aí, é o termo hebraico tamim, e na versão grega do Antigo Testamento, então, essa expressão sem defeito foi traduzida pela palavra amomos. Bem, quando nós vamos ao Novo Testamento, então, nós encontramos a expressão amomos, e ela é utilizada para Cristo. Cristo é a oferta sem defeito, irrepreensível, perfeita, mas o Novo Testamento não aplica esta expressão somente para Cristo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo diz que Cristo se sacrificou pela igreja para fazer o quê? para a santificar e lavar, a fim de apresentá-la a Deus como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Bem, agora, a expressão utilizada para a oferta sem defeito em Levítico é aplicada para a igreja, e há uma linguagem que se repete, a oferta era apresentada a Deus, e a igreja, mediante a morte de Cristo é santificada, é lavada para ser apresentada a Deus, e o apóstolo diz sem defeito, irrepreensível, então vem a expressão a mamosa que traduz o termo utilizado em Levítico. Mas não é apenas uma vez, em Colossenses 1, verso 22, Paulo diz que Cristo vos reconciliou mediante a sua morte para apresentar-vos perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis ou sem defeito. Os 144 mil também são descritos como estando apresentados diante do trono de Deus, sem defeito. E o texto do Apocalipse enfatiza, eles não têm mancha, eles não têm mácula, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bem, esta expressão chama a nossa atenção porque já em Levítico diz que a condição para que o ofertante fosse aceito diante de Deus, a oferta precisaria ser sem defeito. Bem, continuando em Levítico, sobre as ofertas, sobre o sacrifício e sobre a santidade, quais são as prescrições de santidade em relação ao adorador em Levítico? Nós já vimos que ele tem um certo paralelo com a própria oferta que é sem defeito. Em Levítico encontramos não só os rituais do santuário e todas as leis acerca das ofertas dos sacrifícios, mas nós encontramos as prescrições de santidade. A princípio do capítulo 7, nós encontramos uma proibição, não comer gordura nem sangue. Levítico, capítulo 7, versículo 22, o texto diz, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, não comereis gordura de boi nem de carneiro nem de cabra. Então, aquele povo, irmão, saído do Egito, acostumado com as práticas dos egípcios, onde não havia leis de saúde, onde as condições sanitárias e médicas eram muito diferentes. Então, esse povo agora é exortado a uma vida de santidade. E Levítico começa com esta prescrição, gordura não deve ser ingerida, nem sangue. Segundo ponto que encontramos em Levítico, no capítulo 10, então Deus diz, o sacerdote não usará vinho nem bebida forte. O episódio da morte de Nadab e Abiú, saiu fogo do Senhor e consumiu os dois sacerdotes, e então Deus, naquele contexto, diz, capítulo 10, verso 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrades na tenda da congregação. Bem, mas se você tem dúvida de que, acerca de, se apenas o sacerdote não deve usar vinho ou bebida forte, lembre-se das palavras de Salomão, ele diz, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, embriagadora, e aquele que é vencido por eles, não é sábio, não é sábio. Bem, em terceiro lugar, nós encontramos em Levítico uma prescrição, acerca de comida, mais diretamente, então, uma lista, uma classificação de todos os animais, é feita, bastante detalhada, e esta lista, então, se termina com algumas afirmações bem características e próprias de Levítico, no capítulo 11, verso 44, Deus fala, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós, vos consagrareis e sereis santos, então, a santidade aqui, está ligada diretamente com a comida, com a mesa, porque eu sou o Santo, e não vos contaminareis, por nenhum enxame de criaturas, que se arraste sobre a terra, eu sou o Senhor, que vos faço subir, da terra do Egito, para que seja o vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou o Santo, a expressão subir, da terra do Egito aqui, é um tipo de metáfora, o povo está subindo da condição de contaminação, está erguendo-se da condição, de abominação, para a condição de santidade, para estar na presença, e em contato com o Deus, que é Santo, em quarto lugar, nós encontramos depois, orientações, acerca de contato com fluxos corporais, que contaminavam, que tornavam, as pessoas impuras, passíveis, de transmitir algum tipo de, de enfermidade, quinto passo, nós encontramos, orientações, bastante, características também, acerca de doenças contagiosas, e aqui, há uma expressão, que se repete, é recorrente, a lepra, porém, muitos comentaristas, entendem que, várias doenças de pele, deveriam estar, incluídas, nesta, nesta caracterização, feita, em Levítico, capítulo 13 e 14, o capítulo 14, versículo 48, diz que, o leproso, será imundo, durante os dias, em que a praga, estiver nele, sendo a lepra, ou qualquer outra, doença de pele, contagiosa, e habitará, sozinho, e a sua habitação, será fora, de Israel, o ponto seguinte, em sexto lugar, encontramos, então, as orientações, acerca da conduta, da vida íntima, então, Levítico, capítulo 18, nós temos, uma série de orientações, em que Deus fala, de forma, detalhada, específica, acerca de, como o povo, que estava subindo, do Egito, deveria se comportar, em relação, à sexualidade, e aqui, o que nós temos, é, uma caracterização, de distinções, prescrições, interdições, claras, capítulo 18, verso 3, diz, não farei, segundo as obras, da terra, do Egito, em que habitastes, e nem farei, segundo as obras, da terra, de Canaã, então, Deus segue, versículo 6, nenhum homem, se chegará, a qualquer parenta, da sua carne, em sexto, transgride, a santidade, versículo 18, e não tomará, como, com a tua mulher, outra, de maneira, que lhe seja, rival, poligamia, transgride, a santidade, versículo 20, nem te deitará, com a mulher, de teu próximo, adultério, transgride, a santidade, versículo 22, com o homem, não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação, qualquer das relações, homossexuais, aqui, estão prescritas, como transgressão, da santidade, versículo, 20 e 9, Deus diz, tudo o que fizer, tudo o que fizer, algumas dessas, algumas dessas, abominações, sim, aqueles, que as cometer, serão eliminados, do seu povo, bem, o código, de santidade, tem, no seu ápice, esse tratamento, detalhado, acerca, da maneira, da conduta, em relação, à sexualidade, e há, aqui, uma série, de prescrições, e a proposta, irmãos, é chamada, ideologia, de gênero, pretende, desfazer, todas, essas, interdições, porque, para, a ideologia, de gênero, não há, qualquer, distinção, entre, os seres, ou os elementos, que habitam, o planeta terra, nem entre, homem e mulher, nem entre, adultos, e crianças, nem entre, homens e animais, e o código, de santidade, também prevê, a zoofilia, como transgressão, da santidade, então, tudo aquilo, que o código, estabelece, como distinção, e como condições, para que a sexualidade, seja vivida, na sua, plenitude, na sua pureza, é antagonizado, pela chamada, ideologia, de gênero, e em sétimo lugar, nós encontramos, em Levítico, uma, expressão, bastante, típica, também, versículo 28, diz assim, pelos mortos, não ferireis, a vossa carne, e nem fareis, marca nenhuma, sobre vós, eu sou o Senhor, então, marcar, ou ferir, o corpo, é também, transgressão, da santidade, bem, estas, prescrições, todas, de santidade, são, embasadas, são, justificadas, elas são, recomendadas, a partir desta, expressão, típica, de Levítico, santificai-vos, e sede santos, porque, eu sou o Senhor, vosso Deus, quando nós observamos, esta lista, irmãos, com a leitura de Levítico, compreendemos, que a santidade, trata, com a maneira, como nós, tratamos, nossos, corpos, tem a ver, com comida, bebida, e relações íntimas, tem a ver, com salubridade, pureza, higiene, limpeza, e funcionalidade, do corpo, o corpo, o corpo, é, de fato, o, o elemento, central, de toda, esta, prescrição, veja, não comer gordura, não colocar no corpo, não tomar vinho, não colocar no corpo, não ingerir alimentos imundos, não colocar no corpo, não ter contato, com fluxos corporais, por meio do corpo, não ter contato, com doenças contagiosas, por meio do corpo, não cometer desvios sexuais, pelo uso do corpo, não ferir, nem marcar, o corpo, e aqui, nós, nos deparamos, com um conceito, pouco explorado, mas bastante, forte em Levítico, a santidade, a sacralidade, do corpo, o povo de Deus, portanto, é chamado, a compreender, que a sua dimensão física, a sua existência corpórea, é parte daquilo, que é resgatado, por Cristo, que é comprado, pelo sangue do cordeiro, sem mácula, e viver em relação, com Deus, implica, em, viver, em pureza, no nível, do coro, é, objeto, da santificação, bem irmãos, como os cristãos, hoje, estão, cuidando, de seus corpos, como nós, como Adventistas do Sétimo Dia, estamos tratando, os nossos corpos, hoje, bem, a comida, mais ingerida do mundo, os chamados, fast food, comida, que funciona, como combustível, todos eles, riquíssimos, em gordura, saturada, não comerás, gordura, bebidas, gaseificadas, para acompanhar, os fast foods, essas bebidas, são riquíssimas, em diversos tipos, de conservantes, estabilizantes, corantes, e elas, têm sido identificadas, como, uma das primeiras, ou maiores causas, de doenças, cardiovasculares, diabetes, e cânceres, de diversos tipos, queridos irmãos, os brasileiros, consomem, 15 milhões de litros, bebidas, gaseificadas, por dia, por dia, depois de muitas pesquisas, e constatações, acerca do uso de refrigerante, e de todos os seus efeitos, há pouco tempo, o prefeito de Nova York, quis uma lei, para proibir, a circulação de copos, em que serviria os refrigerantes, de um litro, porque eles são costumeiros, tal é a preocupação, da saúde pública, com, mas além dos refrigerantes, há também os energéticos, pessoas que querem ficar acordadas, por muito tempo, ao longo da noite, estudando, trabalhando, fortalecer, estimular seus corpos, bebidas energéticas, todas elas agressivas, ao sistema nervoso, às condições de saúde, do nosso corpo, condimentos, as comidas preparadas, sem arte, sem cuidado, sem zelo, necessitam de muitas doses, de condimentos, para torná-las, apetecíveis, bebidas, bebidas alcoólicas, queridos irmãos, estamos vivendo num tempo, em que os cristãos, estão novamente, estão familiarizados, também, com as bebidas alcoólicas, dificilmente, os cristãos, praticantes, ingerem, as bebidas, mais extremas, cachaça, vodka, whisky, porém, eles se sentem a vontade, de usar a cerveja, com 5, 6% de álcool, vinhos, com até 30% de álcool, e mesmo, entre adventistas, do sétimo dia, conhecedores, da reforma de saúde, as pessoas, estão contaminando, seus corpos, com bebidas alcoólicas, e as pedem, livremente, nas lanchonetes, restaurantes, diante de seus próprios, irmãos de igreja, compram nos supermercados, Salomão diz, o vinho, é escarnecedor, e a bebida forte, é embriagadora, e não é sábio, aquele que é vencido, por elas, e por fim, irmãos, entra uma lista, enorme, de elementos, de ingredientes, de coisas, que contaminam, nosso corpo, muitos cristãos, e até adventistas, do sétimo dia, também tem usado, as chamadas, bombas, esteroides, anabolizantes, para turbinar, seus corpos, hormônios, que são dados, para animais, são vendidos, nas academias, e as pessoas, com uma ânsia, de parecerem fortes, então, usam essas coisas, para turbinar, seus corpos, por causa da maneira, como nós tratamos, nossos corpos hoje, por causa da maneira, como, nós, tratamos, com a nossa saúde hoje, nós vivemos, em um tempo de, corpos, alterados, fora da sua forma, original, falta de exercícios, sedentarismo, e alimentação, fora dos princípios, bíblicos, eu nem estou falando, dos princípios, da reforma de saúde, trazidos por meio, da profetisa, desta igreja, a senhora Ellen White, consta que no Brasil, 50% tem sobrepeso, de cada duas pessoas, uma está acima do peso, e em cada cinco pessoas, uma é obesa, uma é obesa, até os, dez anos de idade, eu vivi, numa fazenda, em Goiás, e, os homens, estavam acostumados, a trabalhar com, inchadas, foices, inchadões, machados, e, nós nunca tínhamos visto, uma pessoa, com o ventre, além, daquilo que era, o normal, naquela região, nem as mulheres, senão, quando elas estavam grávidas, porque, quando os homens, não conseguiam ganhar o jogo, contra, as ervas daninhas, e as pragas, nas lavouras, as mulheres, também pegavam, inchadas, e as vezes, inchadões, e machados, foices, as pessoas, naquela região, do Lajeado, em Goiás, como em muitas outras, a taxa de obesidade, delas, era praticamente zero, e um dia, chegou um homem, visitando as nossas famílias, por ali, umas dez famílias, moravam naquela região, nós, nunca íamos à cidade, as vezes, os pais, iam para comprar, alguma coisa, muito necessária, que não tinha na fazenda, então, nós crianças, nunca tínhamos visto, uma pessoa, obesidade, e chegou um homem, que tinha uma barriga, bem grande, então, nós ficamos assim, atrás das árvores, nos cantos da casa, meio escondidos, para ver de longe, aquela pessoa, que nos chamou a atenção, bem irmãos, atividades físicas, trabalhos manuais, exercício, a exaustão do corpo, é parte, da receita, para preservar o corpo, incontaminado, limpo, santo, bem, mas se algumas pessoas, tem o corpo assim, por falta de atividade, há pessoas, que tem o corpo assim, por excesso de, exercícios, anabolizantes, esteroides, utilizados, e deformam seus corpos, eles parecem, verdadeiros monstros, eles querem exibir, uma força, que deveriam, na verdade, buscar para o seu intelecto, para o seu espírito, para a sua mente, mas essa dimensão, da sua vida, está negligenciada, e super enfatizada, uma outra, mas isso não é símbolo, nada de saúde, de vitalidade, a vida dessas pessoas, em geral, é encortada, em um terço, estamos de volta, a idade antiga, e a culturas primitivas, em que as pessoas, marcam, o seu corpo, Levítico, tem uma prescrição, específica, para o seu ponto, marcações, no corpo, e nos cabelos, dão conta, da irrupção, do paganismo, na pós-modernidade, um neopaganismo, de uma sociedade tecnológica, que é pagã outra vez, em marcar, o seu corpo, e inclusive, muitos cristãos, e mesmo, adventistas do sétimo dia, as marcas, identificam, pertença, e senhorio, esse era o sentido, das marcas na antiguidade, e esse é o sentido, das marcas hoje, as pessoas cortam, seus cabelos, ou fazem, determinados cortes exóticos, para identificar, quem é o ídolo delas, qual é a tribo, a qual elas pertencem, as pessoas marcam, seus corpos, para identificar, um tipo de pertencimento, ou de senhorio, de tribo, a qual elas pertencem, e quando Deus fala, contra a marcação do corpo, Ele diz, eu sou o Senhor, bem, se você tem alguma dúvida, acerca dos cortes de cabelo, veja que, Levítico também tem uma prescrição, acerca do corte de cabelo, não cortarás o cabelo, arredondado, bem, nós não sabemos, estudando a Bíblia, como é que era esse corte, arredondado, mas uma vez que ele é dado, junto com outras orientações, acerca do corpo, nós entendemos, que esta era uma das marcações, que identificavam, pertença, e senhorio, e no código de santidade, Deus repete várias vezes, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós, sereis, meu povo peculiar, bem, irmãos, mas, de todas as, imposições, que fazemos ao corpo, e que transgrilhem, a santidade do corpo, talvez a pior, seja a transgressão, do gênero, biológico, nada, talvez seja, tão terrível, diante de Deus, quanto a violação, do gênero, de nascimento, há pessoas, que são homens, durante o dia, na luz, e mulher, nas trevas, mulheres na aparência, homens, na anatomia, pessoas, que violam, seus corpos, que, tiram certas partes, que fazem enxertos, trocas hormonais, que revertem, toda a condição, de desenvolvimento, de seus corpos, que extraem, certas glândulas, e esses corpos, poderão voltar, a sua, a sua, característica, original, queridos irmãos, apesar de todo o incentivo, da cultura, dos nossos dias, a palavra de Deus, é muito clara, em dizer, de que esta, é uma, abominação, então, há algumas coisas, consideradas, em Levítico, como abomináveis, e perverter o corpo, na sua sexualidade, é uma destas, nós vivemos, em um tempo, extremamente, contraditório, e até irônico, porque, o mesmo governo, vejam, o mesmo governo, que proíbe, um acompanhamento, psicológico, para orientação, de gênero, que pode, ser revertida, a qualquer momento, esse governo, permite, e até custeia, uma cirurgia, sobre a anatomia, que é irreversível, então, se um tratamento, para, aquilo que está, no nível dos sentimentos, é proibido, uma cirurgia, de amputação, para aquilo que está, no nível da anatomia, não só é, legalizada, ou legalizado, como é custeado, pelo próprio governo, portanto, a ideologia de gênero, e a cultura dos nossos dias, se levanta, diretamente, contra o código, de santidade, e estas ideologias, chegam, até o povo de Deus, esse povo, que Deus diz, que está fazendo, subir, da terra, do Egito, subir, da terra, do Egito, queridos irmãos, o corpo, portanto, o corpo, é objeto, do pecado, mas o corpo, também é objeto, da santificação, em Romanos capítulo 1, versículo 24, Paulo diz, que estas pessoas, que mantém relações, mulheres e mulheres, e homens com homens, Deus as entregou, a imundícia, pelas concupiscências, de seu próprio coração, para desonrarem, o que? O seu corpo, violar o próprio corpo, transgredir o próprio corpo, lesar o próprio corpo, é uma transgressão, extrema, da santidade do corpo, segundo o Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo fala, todos nós, importa que todos nós, compareçamos, perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio, do corpo, cada um receba, no tribunal de Cristo, segundo o que tiver feito, por meio, do corpo, queridos irmãos, o corpo, é sagrado, o corpo, do povo de Deus, é parte, do que Cristo comprou, pelo seu sangue, derramado na cruz, e violá-lo, com qualquer destas questões, prescritas, prescritas em Levítico, é incorrer, em juízo, diante de Deus, o corpo, é objeto, da santificação, o corpo, é objeto de pecado, mas o corpo, também, é objeto, de santificação, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, através do corpo, fazei tudo, para a glória, de Deus, queridos irmãos, esta manhã, o chamado, a santidade, nos coloca, diante de questões, bastante práticas, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, através do corpo, fazei para a glória, de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, Paulo, argumenta, acerca da questão, da prostituição, então, ele chega a certa altura, no ápice da sua argumentação, quando diz, ou não sabeis vós, que o vosso corpo, é o templo, do Espírito Santo, então, o nosso corpo, é morado, para Deus, e ele habita em nós, proveniente de Deus, então, ele diz, não sois de vós, mesmos, porque fostes comprados, por preço, glorificar a Deus, no vosso corpo, queridos irmãos, o que muita gente, pensa e fala, e por isso, briga hoje, é que, eu sou dono de mim mesmo, e farei com a minha vida, e meu corpo, o que eu quiser, não, Deus está dizendo, nós não pertencemos, a nós mesmos, nós não somos, de nós mesmos, nós não criamos, nós mesmos, nós não viemos, por nossa própria vontade, a nossa vida, nos foi dada, e depois disso, ela foi comprada, de volta, pelo sangue de Jesus, o nosso corpo, pertence a Deus, glorificar, e pôs a Deus, no vosso corpo, através do que come, através do que bebe, através de atividades físicas, através da funcionalidade, do seu corpo, não podemos fazer, o que desejamos, com os nossos corpos, e Paulo apela, aos cristãos, em Romanos 12, que apresenteis, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, queridos irmãos, ao comparecermos, na casa de Deus, nesta manhã, nós não comparecemos, em espírito, nós não comparecemos, em caráter, em mente apenas, nós comparecemos, com o nosso corpo, e Paulo diz, por sacrifício vivo, santo, e o sacrifício, que é vivo e santo, é agradável, e sobe a Deus, com um aroma suave, que o exalta, que o glorifica, e que é recebido, e aceito por ele, bem, o que Pedro, quer dizer, com sede santos, porque eu sou santo, Pedro está dizendo, que o código de santidade, práticas pagãs, de natureza ritual, e a contaminação do corpo, por qualquer contato, com coisas e pessoas impuras, Pedro está dizendo, que a santidade, pode ser quebrada, por meio da contaminação do corpo, por alimentos impuros, e com práticas, e costumes, dos pagãos, incluindo, idolatria, e perversão sexual, Pedro está dizendo, irmãos, que o código de santidade, é uma regulação, ele define, limites e fronteiras, entre, o Israel de Deus, e o mundo pagão, não pode haver, comunicação, união, entre a luz e as trevas, pessoas, aqueles que subiram do Egito, entre eles, e o mundo do Egito, há uma fronteira, um limite, que não deve ser transgredido, Pedro está dizendo, que, o nosso código de santidade, é o mesmo, dado a Israel, no Sinai, Deus fez uma aliança, com a nação, e estabeleceu, como sua propriedade peculiar, e nação santa, e como parte, desse código de santidade, os estatutos divinos, prescrevem, novos costumes, nova cultura, para o povo de Deus, e vejam irmãos, estes novos costumes, tem que ver com, limpeza e aceio, limpeza e aceio, queridos irmãos, em nossas casas, em nossas famílias, na educação, de nossos filhos, no trato, com nossas vestimentas, com os odores, do nosso corpo, limpeza e aceio, é uma forma, de manter, a pureza, e a santidade do corpo, comida e bebida, aquilo que colocamos, sobre a mesa, aquilo que colocamos, diante dos nossos filhos, através destas coisas, nós os santificamos, ou permitimos, que eles degradem, seus corpos, o código de santidade, prevê mudanças, de costumes, em relação, em relação, ao contato social, e íntimo, a intimidade do corpo, é um meio, pelo qual, a santidade, pode ser preservada, ou pode ser quebrada, entretenimento, e diversão, o código de santidade, prescreve, como deve ser, a diversão, do povo de Deus, separado, do mundo do pecado, uma nova maneira, de encarar, o uso do corpo, e novos padrões, de culto, e adoração, queridos irmãos, tudo isso, está implicado, nas palavras de Pedro, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, os mesmos, padrões de santidade, dados a Israel, nos sinais, são aplicados, a igreja cristã, apostólica, e ao povo de Deus, em todos os tempos, os apóstolos, se esforçaram, para ensinar, os padrões, e o caminho, da santidade, aos pagãos, um caminho, de santidade, que fosse coerente, com o novo status, que eles, ex pagãos, tinham alcançado, diante de Deus, por meio da graça, de Jesus, e a argumentação, de Pedro, significa irmãos, que se os pagãos, voltassem, aos seus costumes, antigos, e convivessem, com as paixões, da carne, eles estavam, desprezando, ignorando, e lançando, por terra, o preço, do sangue, sem mácula, e sem defeito, pelo qual, eles foram comprados, os cristãos, são exortados, a viver, em santidade, e manter-se livres, das impurezas, da carne, como condição, para adorar, o Deus Santo, oferecereis, a vossa oferta, sem defeito, para que aquele, que a oferece, seja aceito, diante de Deus, é urgente, irmãos, restaurar, a compreensão, da santidade, como dom de Deus, e como um padrão, de separação, do mundo, nós precisamos, aprofundar, nossa teologia, da sacralidade, do corpo, da dimensão, da santificação, em relação, ao corpo, comida e bebida, e uso do nosso corpo, para diversões, entretenimento, e devemos também, buscar, restaurar, a nossa noção, de santidade, em relação, ao culto a Deus, bem, a boa notícia, é que nós, não santificamos, a nós mesmos, a boa notícia, é que, o chamado a santidade, não é um chamado, a um esforço, que não teria, jamais, um resultado efetivo, porque nós mesmos, nós somos, absolutamente, incapazes, de viver a altura, dos padrões de santidade, não santificamos, a nós mesmos, mais de dez vezes, em Levítico, Deus usa a expressão, eu sou o Senhor, que vos, santifica, é o contato, com Deus, é a conexão, com Ele, com a atmosfera, do céu, que faz, com que o povo de Deus, seja, santificado, é o contato, com o Espírito Santo, com a pessoa, de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, ele diz, aos santificados, em Cristo Jesus, os cristãos, são, santificados, quando descem as águas, quando se convertem, quando entram, em contato direto, com a pessoa de Cristo, com a pessoa, do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, ele diz, mas fostes, lavados, fostes, santificados, e aqui está, o participo passivo, e é uma ação, completa, que Deus realiza, o povo de Deus, foi santificado, foi lavado, de todas as contaminações, se o povo de Deus, é justificado, irmãos, no sentido, de ser isento, de culpa, legalmente, está justificado, diante de Deus, na sua conversão, esse povo também, é lavado, é descontaminado, é purificado, e santificado, de toda a imundícia, que trazia, na sua vida, e no seu corpo, quando entra em contato, com a pessoa de Cristo, em Hebreus, capítulo 10, então, o apóstolo, prossegue na argumentação, Deus, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre, aqueles, que estão sendo, santificados, então, o povo de Deus, é santificado, por ação divina, e pelo contato com ele, então, é exortado, a permanecer, nessa santidade, como permanecemos, na santidade, por permanecer, em contato, com a fonte, se permanecer, diz em mim, e eu permanecer, em vós, dareis, muito fruto, é a afirmação, de Cristo, meus irmãos, nesta manhã, nós somos chamados, a nos render, a cruz de Cristo, ao novo comprometimento, com a nossa relação, com Cristo, essa relação, que em João 15, Jesus diz ser, orgânica, nós somos os ramos, ligados à videira, e esse nosso contato, com Jesus, precisa ser permanente, decidido, convicto, esse nosso contato, com ele, precisa ser diário, persistente, porque é por meio, desse contato, que nós somos, santificados, é por meio, desse contato, que a nossa mente, é reorganizada, e nós desistimos, daquelas coisas, que pervertem o corpo, como se elas fossem, caminhos, de felicidade, de prazer, de realização, e essas coisas, que pervertem, as nossas ideias, elas podem ser tiradas, de nós, pelo contato vivo, com a palavra de Deus, bem, há uma coisa, que chama, a nossa atenção, em Levítico, eu quero terminar, com este quadro, interessante, irmãos, que em um livro, de apenas 27 capítulos, Moisés, tenha dedicado, dois capítulos, ao leproso, o, o leproso, era, uma pessoa, percebida, notada, ele nunca passaria, desapercebido, ou despercebido, o leproso, era uma pessoa, que chamava a atenção, de forma direta, porque a sua doença, era contagiosa, ele precisaria, ficar isolado, em quarentena, alienado, e eu fiquei pensando, porque que, Moisés, dedicou, dois capítulos, para tratar, com esta figura, bem, irmãos, esta, é uma figura, uma metáfora, perfeita, do pecador, palavra de Deus, os vossos pecados, fazem separação, entre vós, e o vosso Deus, e Adão e Eva, uma vez pecadores, não puderam permanecer, na companhia de Deus, tiveram de ser, colocados em quarentena, alienados, isolados, exilados, e nessa condição, de alienação, de isolamento, nós só temos, uma chance, de salvação, de libertação, bem, o leproso, o leproso, não podia entrar, em contato, com ninguém, o leproso, poderia passar, a sua contaminação, sua doença, para frente, nem com a sua família, ele podia estar, em contato, ele precisava, de estar isolado, até que veio, um homem, que não se afastava, e não corria, do leproso, os leprosos, estiveram sem esperança, até que veio, esse homem, que não temia, colocar a sua mão, em contato, com o corpo, do leproso, e aí irmãos, em vez de, a contaminação, do leproso, passar, para esse homem, a santidade, desse homem, é que passava, para o leproso, e ele então, podia ver, a si mesmo, novamente, como uma pessoa, reintegrada, limpa, lavada, santificada, libertada, da sua doença, resgatada, do seu, isolamento, sim, o leproso, é uma metáfora, de todos nós, nós precisamos, e necessitamos, desse contato, com Jesus Cristo, porque a nossa doença, não é capaz, de passar para ele, mas a sua santidade, é capaz, de passar para nós, eu quero, convidar, você, nesta manhã, a renovar, a sua entrega, a Jesus Cristo, queridos irmãos, nós necessitamos, urgentemente, do toque, de Jesus, em nossa vida, nós necessitamos, o toque, das suas mãos, essas mãos, que nos lavam, que nos limpam, que nos redimem, e só através, desse contato, nós podemos, ser libertados, da nossa condição, de pecaminosidade, de corrupção, a nossa condição, de degradados, esta é a nossa condição, você gostaria, de dizer para Deus, hoje Senhor, eu quero me levantar, para os pés, da cruz de Cristo, ser tocado, pelas mãos de Jesus, considerando, essas prescrições, de santidade, você entende, que você necessita, desse toque de Jesus, nós vamos cantar, esse hino, que fala, que Jesus nos toca, pelo seu toque, nós somos redimidos, e resgatados, enquanto cantamos, você sentiu, a palavra de Deus, falando ao seu coração, nesta manhã, levante-se, se desejar, vem à frente, nós vamos orar, especificamente, pela purificação, pela santificação, da igreja, nesta manhã, diante de Deus, abramos o nosso coração, nossa mente, diante dele, ele é o único, que pode nos purificar, Deus te abençoe. Ou, 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 ou.. Obrigado.